Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ele vem, sempre tem, se marmo o olhar, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Penso então, falo só de você, mas você vem. So nice, life would be so nice, if one day I find some of you would take my hand and sign about your life with me. Someone to cling to me, stay with me, right or wrong, someone to sing to me, some little samba song. Someone to take my heart and give her heart to me, someone who's ready to give up or start with me. Oh yes, that would be so nice, nice. Deixe então, falo só, divórcel, mas você vem. Oh yes, that would be so nice, if one day I find some of you would take my heart to me, some of you would take my heart to me, some of you would take my heart to me. could be so nice, if one day I find some of you would take my heart to me, some of you would take my heart. Obrigado.